Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar um mini vlog, mais um mini dia da minha vida. Tá ok? Hoje é um domingo, já são quatro e pouca da tarde, mais ou menos. Desculpe só começar a gravar agora, né? É porque eu resolvi de última hora mesmo. Eu já almocei, né? Óbvio, já são quatro e pouca. Enfim, eu vou mostrar o que eu almocei pra vocês, tá? Então, vamos lá ver. Então, eu vou mostrar. Eu almocei franguinho. Que agora eu já tenho até pouquinho, né, gente? Gente, salada. Essa aqui é salada, obviamente, acabou. Arroz. E limão. Pera aí. Deixa eu mexer aqui. E feijão. E como eu já disse, já são quatro e pouca da tarde. E eu vou mexer um pouquinho aqui no computador. Gente, acabou a energia aqui em casa duas vezes. E ficou por cinco a dez minutos sem energia. E eu espero que não acabe de novo, né? Porque tá desligando tudo. Computador, televisão, ventilador, tudo. E pode queimar. Mas a gente também não vai ter que deixar tudo ligado, né? É porque tá mexendo na eletrização. É assim que fala? Lá do supermercado. Que no caso é perto da minha casa, mas não tão perto. E tá dando isso daí. Mas eu vou mexer um pouquinho aqui. Daqui a pouquinho eu volto falar com vocês. Então, gente. Agora são exatamente cinco e trinta e um. Tá? Eu acabei de gravar um vídeo. Como lavar os seus pincéis em casa. Eu já guardei o tripé, a câmera. Só ficou a luminária aqui. Enfim. Não está todos aqui. Realmente ficaram bem mudados. Olha. Eu vou deixar secando aqui. E agora eu vou lavar essa louça. Que não está trilhométrica. Assim que fala. Por causa disso daqui. Que está tudo aqui. Que tem que tirar as comidas da panela. E pôr em um recipiente. Então, bora lá. Gente, mudei de ideia. Antes de eu lavar a louça, eu vou passar os vídeos. Aqui pro computador da câmera. E eu liguei o ar-condicionado de pé. Porque, gente. Meu Deus do céu. Que tá tarde demais. Isso tá um calor. Que vocês não estão entendendo. Entendeu? Mas, gente. Vamos esperar a boa vontade, né? Então, tá acabando já. Bu! Gente. Deixa eu falar. Aquela hora que eu falei que eu ia lavar a louça pra vocês, né? Eu não fui. Eu fui descarregar os vídeos que estavam na máquina. E aí depois o meu padrasto veio, né? E falou pra mim pra colocar as comidas da panela. E ele lavou a louça. Aí depois eu tava conversando com o meu priminho. E eu fui fazer chapinha no meu cabelinho. E, ó. Como ficou o resultado, eu já aprendi. E como a Moms é cabeleireira, né? Mas não precisa ser cabeleireira pra fazer isso. Ela passou o chapinha atrás pra mim. E eu fiz na frente. Não ficou uma grande coisa, né? Mas... Cabe um galho. E agora... É... Meu padrasto vai fazer pastel. Pastel, gente. Vocês sabem o que é isso? Ai, que delícia. Aí, como fez frango hoje, vai fazer pastel de frango, presunto e queijo e carne moída. Ai, meu Deus do céu. Eu vou mexer... Opa! Cheguei aqui. Vou mexer um pouquinho no computador. Depois ir tomar banho. Aqui tem carne moída, pimentão e tomate, né, Ed? É. E vai cortar limão? Vai cortar limão. E é isso. Ai... Gente, acabei de tomar banho. Tá? Não fiquei nem três minutos no computador, porque a mamãe saiu do banheiro porque ela tinha ido tomar banho e falou pra mim, já ir. E eu fui. Porque eu sou boazinha. Tô assistindo Harry Potter. Vou ficar assistindo aqui. O pastel tá pronto. Mas vai demorar, porque... É... O frango já tá pronto, mas tem que fazer a carne, né? Aí até montar massa, fritar... Ai, meu Deus, tô com fome. Tô com fome. Então, vamos assistir. Gente, que coisa é essa. Tá uma delícia. Esse daqui é o de carne. Tá aqui, ó. E... Tem mais aqui. Mais ali. Tá fritando, né? Hummm. Nham, nham, nham. O pastel é comigo mesmo. Não vou tá comer. Vou pegar a coca. Vou comer. Delícia. Gente. A gente fez... Quer dizer, o Ed, meu padato. Fez pastel de carne, frango e presunto e queijo. Só que a minha mãe fez presunto e queijo e frango. E ele fritou, né? Aí ele fez todos os de carne. Esse daqui que eu tô comendo agora, ó, é de frango. Aí essa carne que tá aqui tem a metade do pastel embaixo que é de carne. Aí eu tô tomando... Gente. Delícia. Vou terminar minha refeição aqui. E aí... Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL